Música Carla Souza revela caso de abuso com produtor no início da sua carreira Música A atriz de Outoguete, Hawaii Whitmurger, deu conta do caso em entrevista à CNN Música A onda de denúncias de casos de abuso e assédio sexual em Hollywood continua a dar que falar Desta vez foi Carla Souza, atriz de Outoguete e Hawaii Whitmurger, que deu conta do seu relato em entrevista à CNN Música A atriz revelou que quando começou a carreira no México passou por um episódio inusitado com um realizador do qual não revelou a identidade, que apareceu num quarto de hotel da atriz a meio da noite Música Ele bateu a porta e disse que iria fazer algumas cenas Eu pensei, são duas da manhã, isto não é atropeado e não devia acontecer, relatou Música Ainda que estivesse sobre a pressão de enfrentar o seu realizador, Carla disse não Mas mais tarde veio a sofrer as consequências No dia a seguir ele decidiu que não me apura a gravar e de repente começou a humilhar-me à frente de todos Foi assim que ele teve controlo psicológico sobre mim, acrescentou Música Por se deixar persuadir, afirmou, Carla revelou que os contornos da história tomaram algumas repercussões e chegou a ser acusada sexualmente Acabei por ceder e deixei que ele me beijasse, me tocasse de todas as maneiras possíveis que eu não queria Ele atacou-me com violência e abusou sexualmente de mim, explicou Música Música